Bom, agora vamos testar aqui o Itamaraty Bom, pegou legal Trabalhando a marcha lenta legal, pressão de óleo tá boa Temperatura tá boa Acelera a pressão de óleo pra subir no legal A gente tá acelerando É... sem ratear Sinal que na marcha lenta, devagar andando, ele vai andar perfeito Nada tá vazando A bateria já tem visto, mas ela tá supera, tá errada Então tá perfeito pra... Trabalhando de boa Pra dar a limpada e guardar ele aqui Tchau Tchau Tchau